Olá família, sejam bem-vindos ao canal Blog da Cidade e voltamos a falar a respeito desse caso emblemático. Assista o vídeo até o final para você entender. A Polícia Civil vai deflagrar amanhã a Operação Sofía com o objetivo de agilizar e intensificar as buscas pela pequena que está desaparecida há 21 dias em Bananeiras, Distrito de Roma, no Brejo Paraibano. Amanhã acontecerá uma nova reunião na Delegacia Geral de Polícia Civil da Paraíba para traçar novas estratégias da operação que vai ser planejada levando em consideração as questões geográficas e específicas da região de Roma. Nessa reunião será planejada toda a logística e o cronograma para a execução da operação que pode ser iniciada possivelmente amanhã à tarde. A Polícia Civil deverá emitir uma nota por volta do meio-dia desta quarta-feira explicando como será essa nova fase da operação que contará com o auxílio de equipes de policiais tanto de João Pessoa quanto de Campina Grande. E conforme informações divulgadas pela mídia local, a Polícia Civil já trabalha com a possibilidade de um sequestro pois há indícios de que a pequena não esteja mais na região. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade. A Cidade de Polícia Civil